Gente, devoraram tudo, tudo, devoramos porque tava uma delícia, ai eu adoro a panqueca da minha mãe, ninguém, ninguém nesse mundo faz melhor, é maravilhosa. Bom dia meninas, tudo bem com vocês? Meu almoço tá um pouquinho atrasado hoje, né? Então, eu já dei uma refogada nessa carne aqui, carne moída, né? E eu vou, hoje gente, eu vou tá fazendo uma panqueca, tá bom? Agora eu vou colocar a cebola, eu vou tirar uma refogada na carne, vou colocar a cebola. Vamos deixar essa cebola murchar um pouquinho, né? Então meninas, tudo que eu tava falando pra vocês, né? Vou dar uma panqueca agora. E hoje, isso vai ser o nosso almoço de domingo. Vou colocar o tomate aqui. Um pouquinho de pimentão amarelo, um pouquinho de pimentão vermelho. Vou colocar um pouquinho de sal. Vou colocar uma... Tem duas batatinhas aqui, picada bem nudinha. Vou colocar nela. Vou tá colocando um pouco de água. Eu vou tá colocando um pouquinho desse molho aqui, ó, de pimenta. Eu vou tá colocando dois sazons. Meninas, deixaram num comentário, num vídeo aí que eu fiz. Ah, mas eu tenho pressão alta, né? Gente, isso aqui é opcional, tá? Vocês colocam se vocês quiserem. Tá bom? Vocês ficam à vontade nos temperos. Eu só tô passando, assim, o jeito que eu faço, né? Mas se vocês quiserem colocar caldo de galinha, essas coisas, assim, se vocês não quiserem colocar, não colocam. Vou tá colocando mais um pouquinho de água, tá? Deixa eu ver se tá bom de sal. Oi! Vamos colocar também, meninas, um pouquinho de molho de tomate. Se vocês não tiverem, não precisa colocar, tá, gente? Vou colocar mais um pouco, porque eu gosto bem vermelho. Sempre quando eu faço algum molho que vai, extrato de tomate, essas coisas, eu coloco um pouquinho de açúcar, pra tirar a acidez, tá? Agora a gente vai tampar e deixar um pouquinho cozinhando, até secar essa água. Essa aqui vai ser a massa da nossa panqueta, tá bom? Eu coloco três ovos. Gente, só falando uma coisa, o meu liquidificador tá vazando aqui, ó. Então, seja o que Deus quiser, né? Coloco cebola. Cebola. E também, eu coloco queijo. Isso mesmo, queijo. Deixa eu comer um pedaço. Hum, que delícia. Hum, que gostoso. Também, gente, uma xícara de óleo. Nossa, uma xícara de óleo, que gordura. É isso mesmo, gente. Agora, eu vou contar aqui pra vocês. Vou ter que contar aqui, né? Vamos lá, colocar. Uma de leite. Duas de leite. Três. Quatro. Cinco, né? Foi quase um litro de leite. Um litro de leite, gente. Um litro de leite. Um litro de leite, né? Agora, gente, vamos colocar... Gente, olha só. Ó, a nossa carne já secou a água. Olha só que coisa mais linda, né? Secou aqui. Agora eu vou colocar uma cebolinha desidratada, né? Porque eu não tenho outra. Uma cebolinha aqui. Meninas, olha só a textura que ela ficou, tá? Ó, é esse aqui, ó. Se vocês quiserem, você pode dividir, tá? Pra não fazer esse tanto aqui. Eu faço esse tanto aqui, porque é só isso que a gente vai comer de almoço hoje. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL